Música 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 Mas se vivem quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos É isso que você quer Então vai lá no me dar Sem feriados, creio em mim Vou aqui te esperando Eu não vou encontrar o juro E pra você me pagador E vindo em cinquenta São dois, são dois, são dois São dois, são dois São vinte e cinco mil euros É isso É isso que você deve Vem pra cá Vem pra cá Tá o primeiro É isso que você deve Não vai lá no me dar Sem feriados, creio em mim Vou aqui te esperando Não vai ver o resto E pra você me paga tudo É devido, é devido Cadê comigo, vai Cadê comigo, vai Diz, diz Vem pra cá 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 Então é melhor conversar Quem vai ter que tomar O primeiro E esse tá de amar E esse tá de amar O macho O meu chão O meu chão E esse tá de amar E esse tá de amar O nosso O meu chão